Olá, eu sou Angela Dalposa aqui do canal Morena de Pintas. Estamos hoje com mais um convidado na nossa série de Meetings. Esse aqui eu já nem sei que número é, depois vou ter que ver. Tô aqui com o Henrique Schneider, que é o autor desse livro aqui, 70, e a gente vai conversar um pouquinho com ele sobre o livro, sobre a trajetória literária dele. Então, Henrique, eu queria que tu te apresentasse quem tu és, além de escritor, que a gente já sabe, como é que tu chegou até aqui, nessa história de escrever, porque tu me contou que tu é advogado. Sim, sim. Bom, Angela, a ti, a todos os amigos e amigas do Morena de Pintas, é uma alegria participar dessa edição. Mas, enfim, eu tenho duas carreiras, e são carreiras mesmo, não é? Quando a gente estava falando em carreiras, são carreiras de condição profissional, não são hobbies, não são passatempos. Eu tenho uma carreira de advogado, condição de advogado já desde 1993, sou sócio de um escritório de advocacia, que trabalha especificamente com movimento sindical e movimentos sindicais. A gente assessora a Federação dos Bancários, o Rio Grande do Sul, a Federação Democrática dos Sapateiros e várias entidades sindicais de primeiro grau e, eventualmente, movimentos sociais também. Essa é uma carreira que me ocupa aos dias, de alguma forma assim, e também tem essa carreira, a carreira de advogado, que está muito longe de ser um passatempo, a carreira de escritor, que está muito longe de ser um passatempo, que é essencial, é vital. Eu tenho diversos livros publicados, são em torno de 10 livros publicados, certo? E uma gana de continuar sempre escrevendo. Escrevo fundamentalmente romances, novelas, eu tenho... a maioria dos meus livros publicados são romances, novelas, né? Ficção é o meu ramo. E eu tenho um livro de contos também, porque durante 15 anos eu publiquei um conto por semana, um pequeno conto por semana, num jornal de grande circulação, que é o ABC Domingo, certo? Que chamava uma coluna, chamava Vida Breve, e a editora dublenense decidiu reunir alguns desses contos e publicou um volume, então, de pequenos contos. Tenho também um livro na Infanto Juvenil, que chama O Tempo Quase, pela editora Lê, de Minas Gerais, que trata da questão do suicídio na adolescência, mas fundamentalmente os livros que eu escrevo são romances, né? Que é o meu chão, é o que eu mais gosto. E teve um que foi premiado? Foi esse? Foi qual que foi esse aqui? É, eu tenho... é, na verdade eu tenho o Grito dos Mudos, que é um dos meus primeiros livros, recebeu na época o prêmio Maurício Rosenblatt Romance, que foi um prêmio bastante grande, bastante expressivo na época. O Contramão foi finalista do prêmio Jabuti e ganhou, na época, o prêmio Livro do Ano, na categoria Narrativa Longa, da Associação Gaúcha de Escritores. E o 70, que ganhou, em 2017, o prêmio Paraná de Literatura na categoria Novela. Esse é o livro mais recente. Sim, que legal. Tá dando um monte de alegrias. E, bom, e vamos falar um pouco desse livro, esse livro, a sinopse, né, a gente não vai dar spoiler, porque de cara já se sabe que uma pessoa é presa indevidamente, né, no tempo da ditadura. Sim, sim, em 1970. Então, tu quer falar um pouquinho sobre como é que veio essa história pra ti, de onde é que surgiu, tu fez pesquisa? Sim, muita pesquisa. Ele é fundamentalmente ficção ou é baseado na história de alguém? Ele tem um pé na ficção e um pé na realidade. Porque, porque, tudo que tá, a história como um todo, a história do Raul, o personagem principal, a história como um todo é um exercício ficcional. Mas tudo que tá no livro aconteceu, certo? Aconteceu. O livro se passa em Porto Alegre, em 1970 mesmo, certo? Em 1970, em Porto Alegre, houve a tentativa do sequestro do cônsul norte-americano de Porto Alegre. Sim, que vem esse fato histórico. Exatamente. E ele efetivamente aconteceu, não é um exercício ficcional, certo? É um cônsul chamado Curtis Curley Cutter. Bom, esse sequestro não deu certo, mas significou, ele significou, ele carretou um aumento muito grande na repressão policial e na repressão política. Ou seja, era preciso descobrir quem eram os militantes que tinham tentado o sequestro do cônsul. Então, isso é o que desencadeia, de alguma forma, a narrativa do livro, certo? E quando eu conto o fato do Raul, que é um bancário absolutamente alienado, despolitizado, que tem uma vidinha de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e que é confundido com um desses militantes e é preso. Preso por engano e torturado de verdade, né? Então, eu brinco, eu costumo dizer que tudo é ficção, mas também tudo é verdadeiro. Sim. Por quê? Porque em Porto Alegre, a tentativa do sequestro aconteceu, prisões e torturas aconteceram, prisões por engano aconteceram, centros clandestinos de tortura existiam em Porto Alegre, a Copa do Mundo de 70, que também aparece no livro, também aconteceu, certo? Aliás, quem gosta de futebol como eu, certo? Sabe que aquele jogo, afinal, Brasil-Argentina, que eu narro uma parte no próprio livro? Sim, dá para ver que tu gosta de futebol. Sim, aquele jogo é maravilhoso, aquele jogo é lindo, então, né? Até eu fiquei com vontade de assistir depois de ler, para ver a tela, assim. Exatamente, ele tem alguns lances que são maravilhosos, então, é isso, sabe? O resumo do livro seria esse, né? Eu não vou falar mais justamente para não. E tem a mãe dele nesse livro, eu me identifiquei muito, né? Quem tem filho é o que, assim, meu Deus, aquela mãe, assim, sabe? A mãe é uma figura emblemática do livro, é necessário o livro. É necessário para ampliar justamente esta tua identificação, esta tua identidade, é o que eu busquei, certo? Mas para dizer que o sofrimento daquela pessoa não se resumia a ela, ele vai muito adiante, ele vai muito além, certo? O sofrimento, o tanto que tem em vários momentos que ele pensa, e a minha mãe, como é que ela está? Ele está preso numa masmorra, num centro clandestino de tortura, a vida dele está absolutamente à mercê, porque ninguém sabe onde ele está, ninguém sabe o que foi feito dele, ou seja, podem fazer dele o que quiserem, certo? E ainda ali ele encontra espaço para pensar no sofrimento da mãe, na incerteza da mãe. Não tem, e eu quis então colocar a mãe como esse símbolo de um sofrimento que vai muito além da própria pessoa, né? A mãe que não sabe do seu filho, não sabe o que aconteceu com ele, não sabe... Isso também não é ficção. Isso também não é ficção. Assim, muito rapidamente, eu agora, recentemente participei da Feira do Líder de São Leopoldo, e eu participei de um debate sobre literatura e política com um grande amigo meu, que é um dos maiores escritores brasileiros, chamado Menalton Braff. O Menalton ganhou o Prêmio Jabuti, e é um grande escritor. E o Menalton, ainda que more no estado de São Paulo, há um tempo, o Menalton é cauxo. E o Menalton viveu, e foi, e viveu, clandestinamente, inclusive, por causa da militância, durante oito anos. Durante oito anos, ele não teve nenhum contato, sem saber absolutamente nada do pai e da mãe, e o pai e a mãe não sabiam absolutamente nada deles. Não sabiam se estava vivo, não sabiam como estava, não sabiam se existia, não sabiam... Porque não podia saber, porque qualquer contato pode significar, podia naquela época, significar a prisão ou a tortura do próprio pai e da mãe, ou ele podia ser encontrado. Então, ele não podia. Oito anos, imagina a mãe, a incerteza da mãe, sem saber do filho. É, a história do Raul é de muitas pessoas, e a mãe dele é a história de muitas mães, assim. Exatamente. E o jeito que tu narra essa mãe, que eu quero chamar atenção, assim, porque não tem diálogo, a mãe fala e responde pelas pessoas, e me remete, às vezes, às pessoas que chegam na minha promotoria, né? E precisam falar. E querem falar, e elas falam, e elas mesmas respondem, e tu não tá entendendo o que elas querem, mas elas estão ali desesperadas, e aquilo vai, assim, e é o desespero. Porque tem que falar, tem que falar, e ela não só fala, como chora. É. Fala, chora, e pede perdão por chorar. Aquela questão da humildade, desculpa eu estar chorando na sua frente, desculpa eu estar falando, mas o meu filho, ela vai à polícia, ela vai ao jornal, ela vai à igreja, ela vai à vizinha, pra conversar um pouco com a vizinha, certo? E em nenhum desses capítulos tem qualquer interrupção. É o monólogo da mãe, certo? O monólogo desesperado da mãe. É muito interessante, assim, eu recomendo muito o livro do Henrique, e até hoje a gente vai ter um bate-papo, que a gente tem um grupo literário na Associação do Ministério Público, e a gente conversa sobre livros e autores, e esse foi um dos indicados, um dos escolhidos, e vai ser muito legal poder falar contigo, assim. Vai ser uma alegria, né? E eu quero te perguntar também, assim, sobre o teu processo criativo, assim, o que que tu, como é que tu elabora as tuas histórias, de onde é que vem isso, a discussão das tuas vivências, ou tu faz exercícios, sei lá, mirabolantes, enfim. Angela, é uma disciplina, é disciplina mesmo. Como eu disse no início, eu tenho a minha condição profissional, e a minha condição profissional de escritor. Eu brinco, a gente não pode ficar, o Pablo Picasso, que era um gênio, certo, da arte, o Picasso dizia que cada vez que inspiração, cada vez que inspiração chegou pra mim, ela me encontrou trabalhando. É uma questão de disciplina mesmo, uma questão de repetição, eu escrevo, eu gosto de escrever mesmo quando eu tô escrevendo mal, porque amanhã a gente vai lá e corrige, né? Então, é repetição, é disciplina, e é um trabalho de pesquisa forte. Eu costumo dividir esse meu processo literário, digamos assim, em três grandes momentos. Um é o, digamos assim, é o apaixonar-se pela ideia, ou entender que tem uma história suficientemente grande e poderosa pra ser contada. Opa, é ali, certo? O segundo momento é o assenhorar-se desse tema, do assunto. É começar a conversar com pessoas sobre o que eu vou escrever, assistir filmes, visitar lugares, ler livros, reportagens. Você tenta, eu li todas as reportagens relativas ao sequestro do... Ali no Museu Hipólito Gisele da Costa, né? Aham, legal. Fui a lugares que funcionaram como centros clandestinos de tortura, não entrei, porque agora imóvel particular, mas enfim, mas olhando, sentindo o clima, certo? Então, isso tudo é a segunda parte, é isso se substanciando, e já anotando algumas ideias nesse período. E o terceiro tópico é justamente aí o escrever. Sim. O escrever, que pra mim ele... Disciplina. É disciplina, é disciplina. Eu não escrevo todos os dias, não escrevo todos os dias por uma questão de muitas atividades e tal, mas, de qualquer forma, eu entro na condição de escritor todos os dias, certo? Agora, por exemplo, nesse momento, hoje, eu estive numa escola, ontem à noite no clube de leitura de igrejinha, amanhã, hoje, agora a gente vai conversar também, na feira do livro de Porto Alegre, tem uma conversa bem interessante, né? Então, enfim, sempre na condição de escritor, tentando escrever, que é o mais importante. E a tua linguagem é uma linguagem muito fluida, assim, eu achei que ela anda, né? O livro vai, é uma coisa fácil, assim, parece que penetra, assim, como se fosse natural. Como é que tu faz pra não te imbuir do juridiquê, né? Do advogado, sim, exato. Porque eu acho que é um super exercício, que são dois estilos completamente diferentes, né? Eu costumo brincar com isso, que se alguma linguagem tiver que interferir na outra, que seja a linguagem do escritor interferindo na de advogado. Sim. Eu me monitoro em relação a isso e eu me dei conta muito claramente no momento que eu estava escrevendo um conto e botei um outro sim. Digo, outro sim é pra de advogado, outro sim não pode escrever, o escritor não pode escrever, o outro sim é advogado pode, o escritor não pode. Então, também é um exercício mesmo. É um exercício justamente da, não da simplicidade, mas de uma certa leveza, certo? Exato, eu busco colocar alguma poesia em tudo que eu escrevo. Eu escrevo prosa, sempre, mas eu busco sempre colocar uma certa alma poética naquilo que eu estou escrevendo, mesmo num livro de tema tão pesado, tão difícil e tão triste como é o 70. É, porque eu notei que embora o tema seja assim, dolorido, né? A leitura é fácil, assim, não é aquela leitura que tu tranca, né? Ela vai, vai, vai quando tu vê. Bom, eu li muito rápido, assim, porque fluiu, assim, né? Tu sabe que tem essa... Uma pessoa me perguntou, uma jornalista me perguntou um tempo atrás, qual é a diferença que tu sente no teu texto de ir lá pra... Do início da tua carreira de escritor pra cá? E eu disse, eu acho que é justamente isso. Eu estou um pouco mais, naturalmente, mais simples. Naturalmente mais simples. Eu comecei muito cedo. Durante muito tempo eu não publiquei, também fiquei um pouco parado. Mas comecei muito cedo, então tinha uma espécie de necessidade de dizer pro leitor que eu sabia palavras difíceis. Agora eu não tenho mais essa necessidade. É, e o escrever simples, a gente pensa, ah, escrever simples, ah, qualquer um escreve. Não, é bem o contrário, porque tu tem que trabalhar pra tu deixar aquilo muito, né? Fluido, né? Justamente isso. Eu tenho, não tenho nenhum texto meu que seja, que saia na primeira vez. Nenhum. Se eu for escrever uma frase, essa frase fica dormindo e no outro dia eu vou corrigi-la, certo? Durante esses anos todos que eu escrevi, por exemplo, o texto pro jornal, era um conto de uma página. Nenhum deles, nenhum deles foi publicado na sua versão original, certo? Sempre era escrito, às vezes, por causa da questão de rapidez e de compromissos, eu acabava escrevendo quase em cima da hora. Mas eu esperava meia hora e ia lá corrigir, né? Não tem a possibilidade de ter um texto. Tem que ter um distanciamento, né? Tem que ter um distanciamento. Pra gente olhar de novo. Sim. Ah, fui eu que escrevi isso aqui. Exato. E como é que isso aqui tá bom? Exato. Não, isso aqui eu vou ter que tirar a palavra é. Como é que eu botei essas duas vezes, eu botei a mesma palavra? Inclusive, tem, a gente precisa, a Dublinense, não, elas têm um, o editor, o Rodrigo Rospo, trabalhou também na condição de revisor e tal. Então, ele tem uma edição e uma revisão muito meticulosa. Muito meticulosa. Tem uma historinha, por exemplo, o 70, quando a primeira edição dele, ele sai pela Biblioteca Pública do Paraná, ele ganhou o prêmio, certo? Então, e aí, uma das premiações, entre outras coisas, era justamente a publicação numa edição não comercial, certo? Bom, e o que acontece? Então, o livro foi publicado exatamente na versão que eu mandei, certo? Bom, depois ele foi publicado, essa edição comercial pela Dublinense, certo? E ele passa por três, quatro novas revisões, né? O Rodrigo revisa, passa pra mim, digo, concorda com isso, concorda com isso. Aí, ele chegou pra mim uma hora e disse, Henrique, os torturadores, eles fazem muita piada. Eles torturam com alegria, digamos assim, com prazer sádico, né? Então, eu falo muito, aí ele deu risada, ele riu, ele sorriu, ele gargalhou, certo? O Rodrigo disse pra mim, Henrique, eu parei de contar em 54. Exato. Quantas vezes tu usasse a palavra sorrir ou rir e coisa e tal, e a gente não percebe isso. A gente não percebe. Às vezes a própria frase já diz, já dá noção, né? Exato, exato. Não precisa nem dizer, né? Por exemplo, o meu computador escreveu em casa, né? E ele ainda tem o trema. Trema. Então, o corretor, a palavra tranquilo, ele coloca trema. Sim. E o Rodrigo tirava os tremas, né? Tirava os tremas. E eu me dei conta, certo? Quando eu fui tirar os tremas, do quanto eu usava a palavra tranquilo. Então, comecei a substituir por sereno, por calmo, por doceio, enfim, né? Mas são pequenos exercícios de policiamento que a gente tem que fazer com relação ao próprio texto. Ainda mais quando o texto é longo, né? Então, é difícil achar tantas palavras, né? Sim, sim. Para substituir. E continuar a deixar no mesmo jeito, no mesmo estilo que tu quer, né? E a gente, claro, tem que ter unidade. Precisa ter unidade. E às vezes, por exemplo, tem um outro livro meu chamado Contramão, que as coisas passam. As coisas passam. No Contramão, na página 24, o personagem principal, que é o Otávio Augusto, ele está dentro do carro dele, ele está sozinho no carro dele, ele atira o celular no banco do carona, certo? Na página 29, esse celular aparece no banco de trás. Por quê? Porque eu escrevi isso, essas cinco páginas, dessa meia hora que acontece ali, eu talvez tenha escrito aqui, escrito esse texto um mês, dois meses depois. Então, eu não... Enfim, né? E passa. Passa, claro. Mas é um exercício de a gente tentar, assim, a continuidade, saber se o Raul, que é o personagem principal, ele, se a janela, a cela dele tem janela ou não tem janela. Então, eu me lembro que eu primeiro coloquei janela, depois ela, a cela sem janelas. Não, peraí, tem ou não tem? Sim. Então, tem que ter essa revisão. Cuidado, né? De estilo e também uma revisão de continuidade, precisa ter, né? Eu, eu, na minha cabeça, assim, o escrever simples, quando a gente é advogado, é um exercício contrário de quando a gente está na faculdade, que a gente aprende a escrever rebuscado, né? A gente treina para escrever rebuscado e usar palavras que a gente não sabe nem direito o que é, mas, né? A gente faz de advogadesco. É, e aí tu treina aquilo ali, e aí quando tu vai ser escritor, tu tem que fazer um exercício ao contrário de se despir dessas palavras e deixar o texto limpo de novo, né? Agora, o que tu sabe, Angela, que nessa condição, como eu advogo por entidades sindicais, né? Claro que por uma entidade sindical, fundamentalmente, bancários, que é uma categoria bem esclarecida, mas o advogado não é o dono do processo, o dono do processo é o cliente, né? Então, no início da minha carreira, eu estava fazendo um plantão, conversando com um sindicato de sapateiros de Novo Hamburgo, nossa escritória em Novo Hamburgo, eu moro em Novo Hamburgo, e eu conversei perguntando para as pessoas, falando disso, falando dos direitos que a pessoa queria entrar como ação, e falando dos direitos que ela teria e tal, 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 e falando de horas extras, horas extras e tal, tal, e a pessoa me respondendo. Daí, depois eu disse, tá, e tem mais alguma coisa que tu acha que é importante cobrar? Ou falar? Eu digo, tem, tem o serão. Eu digo, o serão? O serão são as horas extras. Sim. Eu estava falando de horas extras, e essa era a minha linguagem, essa era a minha linguagem. A linguagem dele era o serão. Então, desde então, por exemplo, cada vez que eu fazia o plantão lá no sindicato de sapateiros, eu falava do serão, né? Então, a gente faz uma espécie de adequação necessária, por quê? Porque o processo é da pessoa, a linguagem é da pessoa. Sim. Né? Então, enfim. Sim, mas é muito interessante, eu lembro, quando eu fui trabalhar em Júlio de Castilhos, no pleno interior do Rio de Janeiro, a linguagem, eu parecia que eu estava... Sim, 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 sim. Eu vinha para atendimento, e eu demorava, assim, um tempo a mais para conseguir entender do que que tinha um... Estavam falando, né? O que que aquele senhor estava falando, aquela senhora estava falando. Porque daí chegava que... Ah, ele fazia Xanga, daí que eu fui aprender que Xanga era fazer, tipo... Escate, freelancer, assim, né? E, assim, dentre tantas palavras, às vezes, né? Fica aquela coisa. Sim. Então, a linguagem é tudo, assim, né? Claro, claro, claro. E aí, nesse livro, assim, a gente vê muito boa, assim, a fluidez, assim, que eu te parabenizo muito. Obrigada. A etapa também é muito interessante, né? Que tem uma pessoa, eu não tinha me dado conta, depois que eu fui ver que a bandeira do Brasil é que é uma pessoa, situação do feto, assim, né? Tipo, como se tivesse... É, na verdade, ela tem duas... 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 Dois símbolos. Interpretações. Dois símbolos. Um, essa questão da posição fetal, porque o prisioneiro, depois de uma sessão de tortura, ele era muito natural que ficasse nessa posição fetal, certo? Que é a posição de, digamos assim, de proteção, mas ela é fundamentalmente a posição que as pessoas, que os torturados ficavam no pau de arara, no pau de arara, né? Então... Amarrados, assim. Amarrados, assim, certo? E o livro tem uma sessão de tortura com o pau de arara, sessões de tortura que aconteciam exatamente como está no livro, ou de uma forma bastante pior. Aliás, é interessante, assim, porque ele é muito atual, né? Porque veio toda essa... Sei lá, um movimento pró-ditadura de o regime militar era melhor e não sei o quê. E quando a gente lê isso aqui, a gente se dá conta, assim, tipo... Meu Deus, nada como a liberdade, como a democracia, né? Nada como a democracia, né? Então... Angelê, isso foi, na verdade, uma das razões que ele levou a escrever. Ainda hoje, chegando aqui, eu estava vendo uma declaração de um deputado de poucas luzes, né? Que também exerce o cargo de filho do presidente, falando sobre a possibilidade de um novo AI-5, né? Meu Deus! Ele está sendo desmentido pelo próprio pai, enfim... Mas, independente disso, o fato de existir esse olhar, e o olhar de alguém que tem uma ascendência, né? Admitir essa possibilidade de uma lógica do Ato Institucional nº 5, que caçou liberdades políticas, liberdades civis, mandatos, direitos políticos, direitos sociais, certo? Ou seja, se a gente assume essa possibilidade, opa, já é necessário a gente ter um sinal de alerta. Então, e na verdade, esse foi uma espécie de motivador do livro. A primeira questão, assim, foram dois motivos grandes que estão interligados. Primeiro, é o fato de que, no Brasil, a gente fala menos do que deveria sobre esse período. Tanto se fala pouco, que existe uma espécie de negação, né? Tipo, não, a ponto do jornal chamar a ditadura de ditabranda, né? Enfim, de que foi menor do que nos outros países. A gente não tem um ditadurômetro que mede, né? Não, certo? Quer dizer, ah, mediu mais ou menos, né? Um presidente chamando de herói um torturador, né? Um torturador, exatamente, né? Então, não tem, certo? Então, esse tipo de questão, primeiro, essa necessidade de a gente falar mais. A gente tem, eu vejo as pessoas dizendo, ah, tá na hora de a gente virar a página. Tem o Baltazar Garçon, que é um jurista espanhol, né? Enfim, um jurista de, o advogado diria, um jurista de escola, né? Certo? Mas um jurista absolutamente renomado. Foi o juiz que conseguiu, na época, a extradição do Pinotier, na época, né? O Baltazar Garçon disse que sim, que a gente precisa virar as páginas. Mas antes de virar a página, a gente precisa lê-la. É o que ele disse, né? Esse é o primeiro tópico. O segundo foi o medo. Uma espécie de medo, sim. Porque nas manifestações que culminaram com a queda da presidente Dilma, essas manifestações a gente via gente super tranquila, super, super... Eu brinco assim, a gente enxergava um bom vizinho ali ao lado. Sim. A gente enxergava gente bem-intencionada, gente mal-intencionada, gente... Mas me assustavam muito, assim, alguns cartazes que diziam assim, por que que não mataram todos? O erro da ditadura foi torturar e não matar? Ou tinha que ter matado todos os comunistas? Essas coisas, assim, que eram nada pacíficos. E gente com cartazes dizendo ditadura já, intervenção militar já. E isso me assustou. Porque eu vi, assim, uma molecada de 17, 18 anos, que nasceu num período de uma democracia plena, certo? Com os direitos já, entre aspas, garantidos. Não sabe nem o que está falando, né? E que acham que esses direitos não foram conquistados. E que essa conquista de direitos foi muito complicada, que ela rendeu sangue, suor, lágrimas, certo? O 13º não cai do céu. As férias não caem do céu. Elas foram objeto de luta, certo? E essa molecada, isso me assustou muito, assim, de ver essa molecada com cartazes pedindo a volta da ditadura. Sim. É uma espécie de, que nem eu digo, assim, gente indo para a rua para pedir a volta de um sistema em que eles não podem mais ir para a rua. É? Seria um princípio isso, né? Um contrassenso total, né? É um contrassenso. É, eu vejo. E é um contrassenso que é decorrente, me parece, dessa falta da gente falar sobre. Sim. Porque eu reitero, o que está no livro, tudo é ficção, mas tudo aconteceu. Sim. Eu vejo pelo mesmo princípio do nazismo, que é necessário ter museu, ter memória. Sim, sim. Porque as pessoas começam a achar que aquilo ali não aconteceu. Não aconteceu, exatamente. Que não existiu, que, né? Não imagina se todas as pessoas morreram, né? Então, eu acho que a ditadura e todas as pessoas que morreram, né? Pela mão da ditadura, é uma memória que tem que ser registrada e contada, porque senão... Para que não se repita. Para não se repetir, né? É, eu estava... Esse exemplo da Alemanha é um exemplo muito bom. A gente... Eu tive recentemente no Chile, em Santiago, por exemplo, o Museu Nacional de Direitos Humanos é o museu mais visitado de Santiago. Ele é gratuito. Sim. Por quê? Porque é necessário falar sobre isso. Claro. Me parece que no Estágio Nacional, que foi para onde no golpe de 73 foram levados prisioneiros, mais de 1.500 prisioneiros foram levados, a maioria saiu de lá preso ou morto, como por exemplo, o Vitor Rara, tem um espaço ainda no Estágio Nacional, que é um espaço em que não entram as torcidas. É um espaço reservado à memória. A memória, aquela memória, a memória daquelas pessoas que estiveram lá naquele sofrimento. Então, as pessoas vão ao jogo e sabem, lembram disso. A Argentina fez, enfrentou a sua memória também. Na Alemanha, certo? Tu sabes, os museus na Europa são pagos. Em Berlim, o Museu do Holocausto é um museu gratuito, certo? Em que a Alemanha não tem vergonha de falar disso, justamente no sentido de evitar que se repita. E o Washington, o Museu do Holocausto, também é grátis. É grátis, exatamente. Ou seja, é necessário falar sobre isso justamente para que essa memória não se apague. Para que não se comece, daqui a pouco, a estabelecer uma narrativa de que não foi bem assim, de que isso não aconteceu. É isso. As torturas aconteciam e aconteciam de uma forma mais brutal do que está no meu livro. Sim, com certeza. Ai, obrigada Henrique, adorei a minha conversa. Imagina, uma alegria. Acho que todo mundo que assistir vai gostar muito. Tomara, tomara. Poder falar de literatura e de fatos históricos, né? Sim. E poder refletir também, a gente poder sair do lugar de conforto, né? Sim. E poder não sair nessas questões, assim, polêmicas. Então, quero te agradecer. Tu quer fazer mais algum comentário? Não, mas só assim, terminando, eu brinco, esse não é um livro panfletário. Ele não é um livro doutrinador, não é um livro que faz propaganda. Não faz mesmo. Não, ele não é isso, certo? Ele é um livro para ser lido por quem é de esquerda, de direita, de centro, enfim. Mas o Winston Churchill dizia uma frase que foi parafraseada erradamente também na Câmara, recentemente, que diz que o Winston Churchill teria dito que a democracia é o pior de todos os sistemas, mas a frase dele é a democracia é o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros. Ou seja, com todas as suas falhas, com todas as suas imperfeições e necessitando ser melhorado o tempo inteiro, sabendo das suas falhas, a democracia segue sendo o melhor e único sistema possível. Com certeza. Então tá, pessoal, então vou encerrar aqui. Curtam nosso canal, deem like, se quiserem deixar recados para o Henrique, eu vou deixar os contatos dele depois nos comentários para vocês encontrarem o livro. O livro está nas livrarias? Tá, sim, sim, tá nas livrarias, já tá indo para a sua segunda edição, na verdade já foi, já veio a segunda edição, certo? Tá em todas as boas, nas más livrarias, mas não existem mais livrarias. Não, né? Então tá, até a próxima, então, pessoal, muito obrigada pela companhia. Até mais. Tchau. 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 Tchau.